E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Eu só pedi no terceiro round porque você quase tropeçou na caixa. Toma que eu não vou te bater porque eu sei que você é meio baixa. O bagulho é o seguinte, meu mano. Calma, você não vai apanhar. Sujeito homem contra criança. Não precisa chamar o conselho tutelar. Sujeito homem contra criança. Agora o bagulho é assim. Engraçado tá brabo no round passado. Sei que tava vindo pra cima de mim. Deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat. E depois você falou que eu tava tropeçando e achar que eu tenho essa malícia. Se na atitude de sujeito homem, já nessa atitude é só da polícia. Pode crer, meu mano. Tá ligado. De polícia você conhece bastante. Com esse rostinho você toma muito enquadro. Fica tranquilo, parceiro. Do enquadro você tá salvo. Até porque, como diz Emicida, é a pele alva e a pele alfa. Por isso que eu faço a rima que se prepara. O Johnny apanhando pro preto de pele clara. O Johnny tomou enquadro. Todo mundo viu que era um fantoche. Uma carteira que não tinha grana. E no outro bolso uma foto dorote. Desse jeito você apanha. Faz assim, você tem mais uma rima. Vê se fala dele de novo pra ver se você ganha. Mas você sabe que no freestyle a minha rima é rara. Enquanto você fala dorote eu tô vivendo só uma vida cara. 3, 2, 1, Rima! A sua rima, mano, ela é repetida. Vida cara, você é duas cara. Duas cada ele perde a vida. Só que você é cara de pau. Por isso que nunca foi do Gueto. Vai, Pinoc, eu sou mentiroso. Correndo lá pro braço do Jefeto. Eu não gosto do Gepeto, não, meu pai era G mas era preto Mas fica tranquilo que eu agora te amasso porque eu sou do gueto Ei, Samuel, pelo amor de Deus, vai te tomar no teu cu Quer falar de gueto por quê? Quem é que você conhece gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul Eu vou criar o meu primeiro que eu vim de trela Não exporta o estado que eu nasci Tem que respeitar em qualquer favela Sendo que você falou do teu pai, então demorou Vai tomar no cu, minha mãe é preta Ela me respeita e tem mais cultura no sangue que tu Eu já ouvi no começo o que era feito A Zero Alves, esse daqui foi o grito Sério, mano, eu falei de uma questão do partido político Isso é realmente, mano, por isso que tô num estado crítico Até porque na verdade você fala de político O movimento aqui se fala algo analítico Eu falo de Terceiro Alves, só que na rima eu me sinto no abrigo Desculpa por quê? Tudo que eles falam Você batalha com eles ou você batalha comigo? Uou! Eu nem sequer questionei Deixa o jurado votar Em terra de plebeu a gente sabe quem que é o rei Entendi, meu terceiro Tudo bem, mano, isso daqui que é comum Batalho com você e batalho todos eles Se você quiser, meu mano, pra eu tá aqui com qualquer um Uou! Essa aqui é a pica, meu mano, esse aqui é o Free Até porque, mano, eu falo 3 a 0, óbvio Agora eu vou mostrar o porquê que eu tô aqui Uou! Ela batalha com todo mundo, é criativa Eu batalho com você e com você e com você Eu só não ganho a seletiva Uou! 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 Eu não ganho seletiva, tudo bem, só que você sabe que na minha frente passa mal Como você fala que eu não ganho seletiva Nesse ano passado, meu mano, eu fui pro regional Eu não cheguei lá no nacional Tudo bem, meu mano, essa aqui é a falha Mas pra provar que eu não preciso de seletiva É pra provar o que eu sou, eu te ganho numa batalha Uou! Batalha não, esse teu pensamento atrasa Há muito tempo eu não ligo para regional Eu ligo um imbatalha lá na minha casa Ó, porque eu ganho todo dia quando acordo e me olho no espelho Você tá vendo qual é o preço Por isso que o piso andar tão vermelho E a mente pisa lá na sua casa Até porque não é só você se afunda Pisa na sua casa que é a minha Ô visitante, vai com os dois para a sua bunda Uou! 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 Você tá falando muito, mano Por isso, que na batida você não ouviu o grito Eu entendi por que esse cara ficou revoltado Acabei de matar o seu malvado favorito Uou! 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 Essa não faz nem sentido Mas na verdade pode deixar que eu respondo pra tu Acabou de ver o malvado favorito Ter que exterminar logo esse gru Tá ligado? No freestyle Porque ela mostra que ela é chacota Eu me sinto muito bem recebido Se você não tá gostando A rua é a porta Uou! 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 Falou sobre bola cheia ou bola murcha Eu aceitei na bolada de prima Parceiro! Você fala sobre seu bola cheia Sua bola eu furo com a rima Num momento como fosse uma agulha Vai contando o tempo na ampulheta Por enquanto vai nadar na pampulha Porque pra rimar contra mim tá mó treta Uou! Tá mó treta Só que a rima não equivale Você é bola murcha e eu tiro de letra Mas hoje eu vou tirar de freestyle Ele se acha o dono da rua Olha as ideias desse parça Dono da rua quem se acha é os cara Que se acha e não deixa nós ocupar a praça Uou! 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 Filhos do São Nunes, agora na batalha cê tá apanhando Toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita Faz batalha de youtubers como sou humano A única coisa que arruma no caminho Eu tinha dito o que é magrinho Começou com uma pra potência do pé na longa E vai perder a vida com a adicção do gatinho E cê tá achando que o bagulho não é um teste Eu tô igual o cara lá que esquece o nome Mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste E eu não sei como se fala Mas agora eu acabo com o menino Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra Porque se é menino vai morrer, tá na mira do eufrazino Oeste, você fala na mira do eufrazino Mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente E você com o intestino Você falou sempre gatilho Só que aqui não vai ter trocadilho E também não tem rima feia Você tem o gatilho mais rápido do oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia Você tem o pacote completo A mente mais rápida e a cara mais feia Meu parceiro, agora eu venho com o Rastro Por que eu franzino sendo eufrazino Eu te assassino Tudo bem, a cara mais feia Pare pra refletir Você lembra sobre aquela frase Antes feio, hoje é MC Mas agora você entende bem Sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho magrão Hoje eu sou MC e eu bato também Antes ele era feio, hoje é MC Depois de hoje você vai vir afinado Meu parceiro, eu não te vejo aqui Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto Vai pro lado do palco O Adel é demônio da Tasmana Eu sou o demônio de São Paulo É boa Por isso eu falo, você vem à toa Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão Que é o demônio da garoa Tá ligado? Eu tenho habilidade Hoje é dia que o demônio da garoa Transforma a pancha em tempestade Só se for uma tempestade dentro do copo d'água Porque falar que você é feio Te deixa tão triste Que você não responde Você guarda umas mágoas Meu parceiro, você só rima Quer esterco, humildade E eu trago do berço O demônio da garoa vai morrer Porque o tempo tá seco Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou